O nosso mercado, assim, que ele é um mercado que gera pouca inovação e às vezes eles ficam centrados em inovação de equipamentos. Mas e a grande parte das empresas que estão nesse setor, qual que é a inovação que ela trouxe para os seus clientes, a forma dela atuar e etc. Olá, seja bem-vindo ao Paus para Respirar, o podcast semanal sobre jeito passional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. E eu sou o Gabriel. E eu sou o Leandro. Hoje, Leandro, a gente vai falar de um tema que é bem recorrente aqui também, que é a inovação. Legal. Isso em diversas áreas, porque assim, não é só inovar no processo de gerar novos modelos, novos equipamentos para coleta, simplesmente. Também no processo da empresa do que ela precisa inovar para continuar crescendo. E é um tema super importante na nossa área, porque eu enxergo o nosso mercado, assim, que ele é um mercado que gera pouca inovação. E às vezes eles ficam centrados em inovação de equipamentos. Mas e a grande parte das empresas que estão nesse setor, qual que é a inovação que ela trouxe para os seus clientes, a forma dela atuar e etc. Então, acho que vai ser bem legal. Quem sabe a gente pode dar uns insights para a galera do que a gente faz aí. E até para a gente, né? A gente fala aqui, ou tem que parar de falar para não passar para a gente. Não, mas é legal que os podcasts também, a gente faz o podcast e depois a gente vê, a gente às vezes tem até ideias de coisas para a gente experimentar aqui. Então, ele é uma ponte de inovação para a gente. Então, é bem legal isso. É, já começou o podcast. Para começar, então, o que seria inovação? Porque inovação não é algo pontual, né? É um processo. Cara, é o que a gente faz aqui e que eu vejo, assim, eu não é sendo, ah, sei lá, pensar muito assim. Eu acho que a analytics é uma das... Ela é muito inovadora na forma dela atuar, mas, assim, não é... Esqueci a palavra quando você pensa muito bem que você mesmo fugiu, tipo... Da idade, tá? É, vaidor, sei lá, alguma coisa assim, mas... Eu vejo porque a forma da gente fazer as coisas é inovar, é bem inovadora. Então, desde como a gente aborda marketing, vendas, como a gente faz o nosso comercial com os clientes. Então, inovar, na verdade, é você fazer alguma coisa de forma diferente que agregue valor para o seu cliente, entendo isso. Então, inovação não precisa ser nada mirabolante, não. Então, a gente faz pequenas inovações aqui no nosso dia a dia, né? Então, coisinhas que, às vezes, são bobas, mas a gente inova. Então, desde gestão, forma de atuar, e não necessariamente tem que ser algo disruptivo, né? Eu acho que o grande problema que a galera tem de inovação é que as, ah, tem que criar um novo Google, um novo Facebook, um novo iPhone, vou criar agora, sei lá, o Instagram e tal. E o pessoal fica nessa vibe aí, mas... E pensa, não, mas dá para a gente inovar em coisas simples mesmo no nosso dia a dia e gerar valor. Então, inovar para mim é isso. É você pensar o seu modelo de negócios, né? E pensar numa solução diferente para alguma coisa que você faça que vá gerar valor para o seu cliente. Eu penso em inovação, mais ou menos, assim. Quando a gente olha para a área de higiene ocupacional, né? De começar a governar um pouquinho. Mas como você enxerga, em matéria mais profunda, a inovação nessa área? Você mudou os equipamentos? O que mais você tem envolvido? Então, Gabi, eu acho que, antigamente, teve muita inovação, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente pega as NRs, por exemplo, foram inovações. Você pega quando os primeiros laboratórios começaram a ser desenvolvidos no Brasil. Foi uma grande inovação. Isso é disruptivo, né? Não tinha isso no mercado. Entraram novos players. Mas as pessoas ficaram mais ou menos desacomodadas. Então, eu acho assim, parar de inovar. Então, todo mundo está fazendo mais do mesmo. Não vejo grandes diferenças nos modelos de negócios, como que as empresas estão modificando a forma de atuar. Exceto algumas, tem algumas empresas muito boas aí, que realmente fazem alguma diferença aí. Mas a maioria faz igualzinho os outros. E inovar, eu esqueci até de falar lá no início, o que é inovar? Na verdade, na hora que eu estava falando da disrupção, não é se criar algo. Às vezes, é combinar algo que existe. Ou, literalmente, copiar algo. Tipo assim, você vai com seus temperos e tal, mas, cara, para você inovar, você pode copiar. Grande parte das coisas que a gente está fazendo aqui, esse podcast, por exemplo, aqui é a cópia. Mas nós inovamos. Sim. Quem que fez algum podcast que tenha quatro pessoas técnicas, comerciais e... E engenho ocupacional. É engenho ocupacional, gerando valor não só em coisas técnicas. Isso é inovar. Então, nós inovar, o que eu pensei, quando a gente foi e propôs isso, foi até a Fernanda que propôs o podcast, foi o que ela viu esse modelo em outro tipo de mercado. Vamos adaptar isso e botar dentro do mercado de engenho ocupacional. Então, às vezes, inovar é você participar de outros meios e dessas experiências. Literalmente, eu, Leandro, me considero um grande copiador. Eu, tipo assim... E considero um inovar não, mas eu copio muita coisa. Tipo assim, só que eu ponho nossos temperos na história. Nada secreto de se copiar? Mais ou menos. Exatamente. E quando a gente pensa, por exemplo, em inovação, você hesitou em muita questão dos equipamentos. A gente vê, às vezes, umas metodologias meio diferentes. Sente que uma coisa é uma gambiarra. Como é que fica essa relação entre inovação e qualidade? Bom, aí que está. Inovar não quer dizer que você tem que desenvolver um método, um equipamento, como eu falei. Quando você pensa em qualidade, se eu estou gerando um produto ou um serviço, a partir disso aí, são pré-requisitos mínimos. Então, quando você vai inovar, saiba o que você está fazendo. Não adianta nada eu lançar um produto tal e... Ah, revolucionário. O negócio não funciona. Você comprar um software novo que vai prometer um Deus e um mundo para você, se for uma empresa, e aí? Isso aí foi uma indireta para o software. A gente erra também dentro daqueles. Estou brincando. Mas é isso. Eu vou comprar algo revolucionário que vai fazer. Mas, cara, minimamente isso aí tem que ter uns pré-requisitos para funcionar. Então, é entender o que você está fazendo. Então, cabe em nós, quando for comprar uma inovação, é entender o que a gente está comprando. Igual o do exemplo... Eu estava discutindo com o Douglas um tempo para trás sobre o iPhone e os novos celulares. Você lembra? Você já chega a falar. Os novos celulares chineses, né? Então, o que é? Tipo, o iPhone está inovando um pouco ao longo do tempo. Aí você pega os chineses, então agora o celular é todo tela. Beleza, mas... É uma mega inovação. Mas será que essa tela é legal? Imagina todo mundo começa a comprar esse negócio e a tela começa a quebrar, o negócio não funciona. É a mesma coisa da nossa área. Então, você tem um serviço. Se você faz um negócio que ele não visa atender o objetivo dele, essa inovação não serve para nada. É simplesmente... Ah, nós somos a empresa mais inovadora do mundo. Mas, beleza, nenhum produto dela agrega valor a ninguém. Os produtos são de péssima qualidade, etc. Então, assim, é algo que tem que estar aliado, né? Principalmente quando você fala de um mercado consumidor que não entende muito o que ele está consumindo. Então, é primordial isso aí se inovar para trazer balela, coisa ruim. Então, isso aí para mim não é inovar. É simplesmente... É ludibriar cliente, entendeu? Não, e é pior ainda pela responsabilidade técnica, né? Que a nossa área tem. A gente está lidando com vida. Então, não adianta eu criar uma bombinha que pisca e que tem um visor 3D e touchscreen, se ela não vai coletar na vazão adequada que eu preciso para garantir a saúde do trabalhador lá na frente, né? É isso. É a mesma coisa. Vamos analisar. Vamos lançar um novo método de coletar. Vamos desenvolver... Por exemplo, a grande inovação na nossa área foi o dos amostradores passivos. O que é adiantar? Agora temos um amostrador para coleta de gases e vapores que não precisa de bomba. Pô, isso é uma mega inovação. Mas se isso não funciona... Ah, desenvolvemos uma metodologia para a coleta de um agente. Ah, beleza. Você coleta, mas aí você manda para o laboratório e nunca dá nada porque não foi testado que o agente se decompõe ou se desprende aquele medo até chegar no laboratório. Pô, inovou, mas não adiantou em nada. Então tem que levar em consideração essas coisas, né? Porque senão, vamos lá. Ah, inovei, não serve para nada. Tocando na ferida, nós fomos aquele caso até engraçado dos divisores de fluxo, né? Nossa, Deus. É inovação, é gambiarra. Fica ali, meu amigo. Para a alta vazão, né? O pessoal pegando só um Y, tacando um ciclone de um lado e a poeira total do outro, Jesus, na hora que eu vejo aquilo ali, você e vocês, é inovação. Mera inovação, beleza. Mera inovação, não funciona, não? Exatamente, é um ótimo exemplo. Exatamente. E o Brasil já falou isso, né? Na verdade, a gente sempre inova porque a gente tem que ser muito bom em gambiarra. Não sei vocês, mas minhas gambiarra são boas. A gente, o brasileiro. E esse, gente, o brasileiro, ele é muito inovador, cara. Porque eu creio que a inovação está aliada à necessidade de solução de um problema e à falta de recurso. Você pode ver que, tirando alguns países, tipo os Estados Unidos, que já é inovador por natureza, mas outros países assim, eles são pouco inovadores, talvez porque, cara, tem recursos extremos. Então, cara, para que inovar? Não preciso, entendeu? E o brasileiro, não. Por ele não ter... Por que surgem as gambiadas e o jeitinho brasileiro? A gente é escasso de muitas coisas. Então, a gente tem que dar um jeito de propor uma solução para aquelas coisas que a gente tem de dificuldade. E o jeitinho brasileiro, ele é muito bom. Só que ele não pode ser desvirtuado. Hoje já está ficando desvirtuado porque nós estamos usando o jeitinho brasileiro para tirar vantagem de alguma coisa inovar sem ter responsabilidade pela entrega, pela qualidade daquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O jeitinho brasileiro, a inovação do povo brasileiro é muito bacana. Mas vamos fazer isso com aliar isso à responsabilidade daquilo que você está entregando. E, Leandro, quando a gente fala... De que a gente tem um contato um pouco mais afastado e bom que estamos sabendo também como é a inovação no laboratório nos Estados Unidos? Então, cara, esse é um tema interessante. Então, a Analytics, ela vem desenvolvendo novos tipos de mercado. A gente já está conversando um pouquinho aqui. Mas o que acontece? O mercado de análises para a higiene ocupacional é um mercado hoje que ele é um pouco comoditizado, né? Então, ele não tem muito como você agregar valor, assim, como que a gente agrega. Lógico, sempre tem. Sempre agrega um valor. Mas ele tem sempre um parâmetro pré-estabelecido. Então, encontrar novas fontes ligadas à higiene ocupacional de novos tipos de mercado. Por exemplo, agora, lá nos Estados Unidos, a gente está trabalhando um desenvolvimento das metodologias para a indústria farmacêutica. É algo que não tem limites de situação ocupacional, não tem metodologias padronizadas, que são substâncias altamente tóxicas. Então, esse desenvolvimento inovando nesse novo tipo de mercado. Então, encontrando novas fontes, novas formas, novas análises, desenvolvendo metodologias, desenvolvendo novos produtos. Essas são as maiores inovações que a gente tem lá. E, antigamente, para vocês terem noção, uma grande inovação nos Estados Unidos foi o programa de bombas, né? Que a gente tem lá. Lá é bem mais fácil ter que comprar esses equipamentos. Então, lá, o analista é um programa de aluguel de equipamentos. Então, isso foi uma grande inovação lá. Nós tentamos trazer isso para o Brasil também. Não funcionou tão legal por causa do custo do equipamento. Muitos profissionais não têm nem ideia como utilizados. Então, a gente recebeu muitos equipamentos danificados, quebrados. Então, a inovação é isso. Às vezes, você vai dar um passo. Mas você vai ver que o tempo não funciona bem. O que você está tomando é prejuízo. Não é brincadeira. Foi o que a gente descobriu que era um grande rombo nosso era o problema de inlocação de equipamentos. Porque nos tomava um tempo absurdo. Os equipamentos voltavam, na maioria das vezes, danificados. Tinha equipa, manutenção. E por isso que a gente descontinuou. A gente tentou inovar. Opa, volta. Porque isso aí não funciona. Isso aí não funciona. problema. Leandro, você fez um paralelo interessante entre o Brasil e o exterior nessa questão da inovação. Mas eu também gostaria de que você rodasse como que é a recepção das pessoas quanto a isso. Como que o brasileiro recepciona uma inovação e como que, por exemplo, um americano enxerga essa inovação. Será que ele tem o mesmo nível de exigência? Então, isso é legal, Gabi. Quando a gente olha o mercado americano, a gente tem a impressão Apple, Google, Facebook e essas empresas assim, eBay que revolucionaram o mercado. Então, a gente tem que entender. Nossa, a gente tende a pensar Estados Unidos tipo o vago do silício. Mas se você olhar para o mercado mais tradicional americano, as empresas lá são pouco inovadoras. principalmente as empresas mais antigas. 3M, 3M é uma das empresas mais inovadoras que existem no mercado. Então, tanto é que eles dedicam cada funcionário pode usar 10% do seu tempo para fazer qualquer coisa de inovação. Então, é bem legal. Mas então, a gente tende a olhar com esse enfoque nos Estados Unidos. Mas quando a gente vai para as empresas pequenas, médias, grandes, elas são pouco inovadoras. no geral nos Estados Unidos. E quando sai uma inovação, os caras exigem, querem entender aquele negócio. Então, assim, eles não aceitam qualquer coisa, qualquer coisa. Além de tudo, se isso vier de fora ainda é pior, porque eles são extremamente patriotistas. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, a maioria dos aviões da Embraer, a Embraer tem uma base na Flórida. Os aviões são montados lá. Principalmente para o mercado americano, porque a frase, assim, é fabricado nos Estados Unidos. É muito importante para eles adquirir os aviões. Então, assim, existe um patriotismo. A Embraer é uma empresa brasileira e tal, mas tem esse negócio de fabricado nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram, por exemplo, os computadores Apple ou os celulares Apple, vem lá, design na Califórnia. Eles sempre têm uma menção em alguma coisa nos Estados Unidos. Então, eles exigem isso. E o que eu vejo, qual é a grande diferença no Brasil, tá? O povo brasileiro, Gabi, tem essa, assim, vê inovação e acha que já achou a bala de prata a resolver o meu problema e não leva em consideração as coisas. Às vezes, não questionam questão de preço. Preço, a gente tem muito a lei da menor preço que eu acho que isso é uma característica nem só brasileira. Eu estava no Peru e na Colômbia recentemente, né? E o pessoal falava isso. Talvez isso seja uma característica do povo latim. Então, a questão, ah, vou trazer tal coisa. Preço. Vai lá e compra. Não faz muito relação ao custo-benefício. Não se atentam, por exemplo, se um produto é mais barato, será que esse produto não é mais barato para ele ter uma pior qualidade? Sei que qualidade é intangível, mas será que a entrega dele não é menor? Então, a gente não pensa muito nisso aqui no Brasil. Então, às vezes, o preço é o principal, né? Ah, e aqui também tem a desvalorização que a gente tem de a gente mesmo, né? Então, assim, se é feito no Brasil, mas tem produto que vende fora, não. O produto que vende fora é melhor. A gente tem muito disso também. Sim. É uma quantidade de dar no próprio potencial. Não é conhecido a síndrome do vira-lata, né? Mas aí eu paro para pensar, é uma provocação para a gente fazer, mas será que essa síndrome do vira-lata não vem por causa dessas inovações porcas que a gente faz? porque a gente é muito rei, assim, para fazer umas gambiadas do jeitinho brasileiro que no final, assim, que a gente sabe que quando vende de fora, às vezes as coisas são bem provadas, são validadas. Então, tem que validar o negócio. Então, um carro não sai de uma montadora sem fazer um milhão de testes para saber se o carro funciona. mas ela não vai lá ah, vamos desenhar um carro aqui. Beleza, desenha e fala e começa lá. Põe na linha de produção e faz o carro. Aí depois que o carro, aconteceu isso com a Boeing, né? Tanto é que o governo americano vai ter que intervir lá que a galera, ninguém compra um avião lá. Que é o que fizeram lá. Não testaram o trem direito, acharam que um software ia corrigir o problema do hardware do negócio e o avião caindo. Isso foi um baque gigantesco. Então, começaram a fazer avião e depois, ah, não, agora a gente corrige porque o problema é meio do carro. Pô, não dá. Isso é muito comum aqui no Brasil. Vende, 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 vende. Ah, tem um problema, não sei o que lá. Não, mas agora nós estamos comprometidos na melhoria e vamos desenvolver. Mas viu o que ficou para trás? A gente tem que pensar, ah, não, agora nós vamos desenvolver o futuro. então tem que ter esse cuidado. o brasileiro tem que partir disso. Gente, vamos ser críticos também. Eu adoro, tipo assim, eu sou extremamente patriotista, sou brasileiro, tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas, cara, me apresenta uma solução, mas um negócio que realmente, e eu exijo isso quando eu vou comprar alguma coisa, porque não vou, cara, o meu dinheiro, não vou jogar no lixo assim, acerto os softwares, né, que eu comprei, não vou tentar me zoar. Mas não foi o dinheiro jogando fora, olha o que eu já aprendizado que isso gerou. E ser crítico é muito importante, porque a gente observa, às vezes, também o outro lado da moeda, né. Por exemplo, nós temos os amostradores parceiros, como você citou, que são metodologias validadas, com erro até menor que amostragem ativa, às vezes, e o pessoal ainda tem um baita preconceito em relação a isso, né. e são os estigmas por falta de conhecimento. então, esse é o papel, igual falando de inovação, qual que foi a nossa inovação? A forma da gente fazer marketing, marketing de conteúdo, geração de conteúdo, qualidade, e com frequência e consistência. Então, isso foi uma grande inovação nossa no mercado. Tanto é que ninguém faz isso até hoje. Na consistência que a gente faz, não faz. Então, é, 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 entender do que que está fazendo. Então, as pessoas tem que, quando vê essas inovações, entender, não ficar sendo uma massa de manobra de que alguém falou isso, falou aquilo, falou aquilo outro. Porque, igual assim, lançar uma inovação é fácil, em tese, assim, ela funcionar que é o, que é o grande, é o grande X da questão. Então, é, pensem nisso e estudem tecnicamente, entendam o que vocês estão fazendo para vocês poderem realmente tomar uma boa decisão. Não tem, não tem segredo, é simples. Entendam. Igual você falou que para inovação você tem que conhecer o mercado, ver coisas novas. Então, ver se o concorrente também é um bom modo de você conseguir crescer também. Se o conto está fazendo uma coisa esperando certo, pode ser o caminho. E como você vê que os outros laboratórios aqui no Brasil inovam? Bom, eu que eu falo abertamente, não é sempre prepotente. Lembrei da palavra que eu queria lá nesse podcast, era prepotente. Cara, muito o que está acontecendo é nos copiar. Não só nossos concorrentes como alguns parceiros. e a galera está copiando o que a gente está falando. Está vendo que está dando certo? Então, copia. Então, é igual eu falei, eu sou um exímio copiador. Só que a gente tem que olhar os concorrentes, mas eu olho com um viés de que o que esse cara está fazendo e quais são os objetivos. Mas eu acho que para inovar, o melhor que você tem que olhar é olhar para o seu cliente. O seu cliente que vai dar dicas de inovação. e vocês podem ver que a maioria das inovações que a gente teve aqui foi por feedbacks que às vezes nem diretos. O cara não falou assim, eu preciso disso e disso. Mas a gente captou coisas do que ele falava e a gente gerou inovação acima disso. Então, eu acho que a inovação parte do cliente. E às vezes ele não sabe o que ele está precisando. Às vezes vai ser claro, ele vai dizer, eu preciso disso. Mas às vezes ele vai te dar várias dicas de coisas que ele vai precisar e você pode inovar em cima disso. Então, muitas coisas que a gente está gerando aqui é realmente isso. A gente escuta o cliente e outra forma de inovar que é essa que eu falei que é de fora é conviver de fora. eu vejo coisa lá. Cara, isso aqui nessa indústria que é muito legal. Isso aqui dá para se adaptar e se usar para a gente. A gente vem, traz, faz a nossa mistura e lança uma inovação. Então, é isso. Olhe para o seu cliente, mas também viva um pouco fora do mundo da higiene ocupacional. O que dá para ser feito de diferente? Eu vou dar um exemplo de onde surgiu uma inovação do que eu fiz. Livro. Todo mundo faz livro. Todo mundo quer fazer um livro na nossa área. E a maioria dos nossos livros são livros extremamente técnicos, grossos, várias páginas, maçantes e tal. E aí, eu lancei meu livro, sempre uma pergunta e respostas sobre agentes químicos para o higiene ocupacional. Não sei para quem está escutando agora, já pode ter acabado. É, pode ter acabado a primeira edição. e aí, esse livro surgiu lá de uma ideia. Eu estava lendo um outro livro, de uma outra coisa. E era mais ou menos isso, estruturado em perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Opa, o que é que eu mais faço, o que é que a gente mais faz no nosso dia? É responder perguntas e respostas. Por que não copilar isso em um livro? E aí surgiu o livro. Então, eu estava fora do mercado, vi uma necessidade do meu cliente e lancei um livro que é diferente. Igual lá em Teresina, foi bem legal que eu estava lá. O cara disse, cara, como é que você teve a ideia de escrever um livro dessa forma? Todo mundo vai lá, pega um livro, um cara é massa, com assenta, pára de duzentas pára, você escreveu um livro pequeno, direto ao ponto que mata os problemas das pessoas, que é um guia de cabeceira, mesmo errado nas avaliações, que é só pegar lá, ter um sumário, a dúvida dele já olha e vai lá, tira a dúvida dele na hora. Um guia do cara. O cara disse, eu estava em outro meio, vi algo parecido, resolvi fazer um para mim. Então, por isso que eu falo, eu sou um copiador de natureza. Então, fui lá, fiz o meu temperinho e lancei o meu negócio. Então, participem de outros meios que às vezes vão vir várias ideias, vários insights para vocês fazerem outras coisas. Realmente, estar atento ao seu meio é muito importante mesmo. E aqui na Analytics Brasil também, eu acho que um outro ponto muito inovador que a gente tem é o contato diferencial que a gente tem com os clientes, que foge um pouco dessa questão ocidental, que as pessoas são mais mecânicas e querem focar em menor preço e resultado, produtividade e é uma questão mais oriental de um contato humano, de tentar entender qual é o problema das pessoas. Então, é uma inovação que a gente traz e que tem tido muito sucesso. para pegar a linha os coaches, eu falo que a gente é os coaches, nós somos os coaches dos profissionais seguranças do trabalho, a gente vai lá buscar a raiz do problema, traçar metas e objetivos para ajudar ele a alcançar o resultado final. A gente faz isso indiretamente, a gente faz um coach desse pessoal. Mas é isso mesmo, Douglas, que isso foi muito também de eu ver a necessidade do cliente. O mercado nosso é muito mecânico, muito automatizado. Então, nós somos seres humanos, a gente fala um pouco do ser humano nessas relações. E igual eu sempre falo para vocês, as vendas, elas não acontecem de CNPJ para CNPJ e sim de CPF para CPF. Então, independente se você está vendendo para o CNPJ. Então, a gente tem que criar, estreitar essas relações. E aí, esse é o caminho para você sair do menor preço. Então, nós vamos ter objeção, a gente ganha todas? Claro que não. Mas, dá um prazer para a gente quando a gente ganha, porque a gente sabe, a gente vê que a gente fez diferença para aquele cliente. E realmente, aquela frase que eu falo sempre com vocês, que eu barro todo mundo nas nossas reuniões aqui de cultura e tudo mais, é que a gente tem que gerar valor para o nosso cliente desde o primeiro contato. Então, é isso que a gente busca. A gente não busca só vender. A venda é uma consequência do valor que a gente agrega para esse cliente. Então, quando a gente agrega esse valor para ele, ele fala assim, nossa, ele vê que o preço não é o mais importante. E o exemplo maior, que ontem a gente estava discutindo isso, a gente chegou um cliente aqui ontem que ele estava com a questão de preço e a gente conseguiu trabalhar em cima disso e ele já tinha uma proposta fechada e a gente, sendo mais caro do que ele já tinha fechado, mas ele viu que ele precisava da nossa solução. E aí, houve essa conversão, estamos para fechar esse contrato aí. Então, a gente tem que pensar nisso, qual é o valor que você está gerando para o cliente? Não ser tão mecânico. E educá-lo. Então, a gente educa o cliente desde o contato para ele saber. Então, ele tem na gente como coach dele, psicólogo, sei lá. Isso é bem interessante. É, realmente. E não é uma coisa assim, inimaginável, impossível, não gastam milhões de reais para fazer isso. Dá trabalho. Dá trabalho, mas a inovação está aí em pequenas coisas. Você pode gastar também, mas não necessariamente isso vai dar certo. Você consegue fazer com boa vontade de 10 centavos do que com pouca falta de vontade e um milhão de reais. É, não adianta nada pensar que inovação é algo caro. São coisas simples. Igual a gente fala, eu falo aqui abertamente, a gente usava um CRM, acho que a gente até abordou essa troca aí em outro podcast. Sim. Mas a gente trocou um CRM que custou 120 reais a mais por mês para nós, por mês. E vocês três trabalharam, e principalmente o Douglas trabalhou diretamente em algumas automações ali, que foi algo sim, que virou a chave. Se não fosse vocês e o Douglas pegar esse boi para o chifre, cara, eu não ia sair. É o que? Ele deu trabalho. Porque foi um mês de trabalho. Sim. De vocês três, nessa história ali. Mas hoje, com as automatizações que a gente teve, as parametrizações que teve ali dentro, hoje é muito simples. E isso não tivesse acontecido se vocês três não tivessem se dedicados, principalmente o Douglas e o Douglas não, deixa eu pegar esse negócio aqui e eu vou ser o responsável para implementar essa parada. Então, não teria acontecido. Então, assim, inovou. Nós inovamos de novo. Então, hoje, todos os nossos clientes têm uma interação com a gente, não é marketing, não é tudo, por causa de quê? R$120 por mês. E qual que é o retorno? Vocês já viram falar a quantidade de feedbacks que a gente está recebendo dos clientes. E isso a gente usa para gerar dados, entender melhor o cliente, melhorar nossos processos, etc. por R$120 por mês. Então, não é algo, e depende do dólar, se Deus quiser, o dólar vai baixar, isso vai ficar mais barato ainda. Então, é algo simples que às vezes você faz, é pensar, eu costumo falar que às vezes as inovações estão dentro da caixa, o pessoal sempre fala, você tem que pensar fora da caixa, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa, não, mas às vezes a inovação está dentro da caixa. Dentro da sua caixa, você vê seu problema, você vê, qual são os meus recursos internos que eu tenho aqui para inovar. E geralmente, essas inovações que são disruptivas, que ajudam a mudar o jogo mesmo. E elas são contínuas, até mesmo nesse caso do CRM, hoje a gente está ali, eu e a Gabriela de manhã bater a cabeça, o que a gente pode melhorar, o probleminha que a gente está tendo, então, é um processo, é muito importante pensar nisso como um processo. E algo tão simples, o Douglas hoje, a gente está discutindo com você, Leandro, que o Douglas reconheceu uma necessidade, bem tranquila, uma necessidade simples de um cliente, e aí o Rodrigo, não, já tem uma solução, tem algo que já tem pronto, eu melhorei, deu uma dicasinha para dar um up, e a gente não ajustava para ajudar a gente com isso, então, já surgiu uma ideia de três minutos, se tiver só dois minutos, surgiu uma ideia bem bacana que vai ajudar o cliente, vai também facilitar a nossa vida, e depois a gente até discutir isso aí, é algo simples mesmo, que surge assim, a gente vai conversando, está no dia a dia, a gente às vezes não presta atenção. Exatamente. Não ter medo, porque às vezes alguém se tem, ah, podia fazer isso, mas não fala, deixa para lá, é, qualquer cara está no mesmo, tem que... E não só isso, criar um ambiente colaborativo, acho que a grande varia que eu falo aqui da analítica, é isso, que a gente tem um ambiente colaborativo em que as pessoas confiam nas outras, então, não é uma ideia, por exemplo, vocês falam, Douglas viu uma necessidade, conversou com o Rodrigo, o Rodrigo viu a solução, a Gabi propôs isso, aí chamou o Jussara, cara, isso assim, o Douglas me pegou, essa ideia é minha e eu vou resolver esse negócio. Cara, é muito mais macro, imagina se, se o Douglas tivesse pegado isso para ele, talvez não teria saído tão rápido, você já põe a solução pronta, agora é só implementar, talvez você estava lá batendo cabeça e não ia sair, ah, sou eu, sou eu, de querer os loucos, então, para as pessoas que estão aí querendo pensar em inovação, crie um ambiente colaborativo, em que as pessoas confiam nas outras e que tem um bem maior por trás daquilo ali, então, tem que criar esse ambiente dentro da empresa de vocês e olhar assim, pequenas coisas, às vezes, alguém vai falar alguma coisa que, nossa, isso aqui pode mudar o jogo, algumas vezes, isso aqui parte de mim e eu chego assim, gente, vi isso, vamos fazer tal coisa, mas eu falo que a grande maioria das inovações que a gente teve na Analytics foi a equipe que propôs, não fui eu, imagina só, se tiver tudo centralizado em mim, eu não teria dado, nunca ia dar, ia estar dormindo uma hora por dia e não ia estar, e não teria acontecido, cara, não teria acontecido, até de ideias, então, e por quê? Vocês estão mais no campo de batalha em cada ponto, então, quem está no campo de batalha que consegue ver os problemas, hoje eu estou aqui num papel mais estratégico, tático da Analytics e vocês que estão pondo a pele em risco, vocês que estão lidando ao dia a dia, então, é nessas horas que vocês veem, ah, tem isso aqui que dá para se mudar e eu dou essa liberdade para vocês criarem, então, um dos nossos mantras é não limite a criatividade, então, a gente tem esse mantra aí da nossa cultura da Analytics e é justamente por isso, porque a gente vai ver uma solução, às vezes a gente vai pensar numa solução totalmente louca, mas que vai fazer sentido e outro ponto importante para quem quer inovar e pensar, cara, não pode reprimir, a maioria das inovações não vão dar certo, a gente já teve várias aqui e a maioria foi eu que dei ideia errada e não deu e a gente não vai reprimir, pô, a gente tentou e é testar, eu falo isso, a gente é muito aqui, tem essa cultura de teste, né, ah, tem uma ideia, não sei o que lá, ideia, quando der, sentar na bacia, vamos testar para ver se o negócio vai funcionar, a gente faz um planzinho, executa, pô, não deu certo, tira daí, esse podcast foi uma ideia que deu certo, por isso a gente continua com ele até hoje, então vai, então assim, e quantas outras a gente matou e faz o outro? E vai continuar matando também, sim, ok? Exatamente, mas a gente sabe também que esse processo de inovação não é fácil, muitas vezes não é fácil, às vezes a pessoa pode ficar, limitar a criatividade dela, cair no ciclo do seu, não conseguir produzir nada, existem algumas técnicas que podem estimular isso tanto individualmente quanto em grupo, né? O que você pode dar de dica para as pessoas aí que pretendem experimentar isso? A gente tem o brainstorm, tem por exemplo, matriz suótica, você pode fazer em grupo, ela faz um tipo melhor sobre isso. Então, o que a gente usa aqui? A gente usa no brainstorm, né? Então, brainstorm, tem destaque celebral, sei lá, a gente está precisando fazer um beer storm, que é isso aí, é a quentão. Essa ideia a gente está trabalhando já há algum tempo. A gente não fez o beer storm, não, mas eu fiz um curso de beer storm, que é, geralmente as pessoas, às vezes, quando estão no ambiente mais descontraído, é assim, elas tendem a ter mais ideias. Mas, o que a gente faz? A gente está com um problema, então, a gente detecta que tem um problema, a gente reúne em time e fala, vamos propor soluções. E aí, vem as soluções mais loucas e mais malucas sem peça em cabeça do mundo. E o principal ponto do brainstorming é, não julgue as ideias. É, fala mesmo, pode ser que essa ideia maluca, sem peça em cabeça, seja a solução do seu problema. Então, reúne em time e faça essa tempestade, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E depois, você se reúne, seleciona o que dá pra fazer, faz um plano de ação. Compre as ideias, né? Compre. E brainstorming é pra isso, você precisa de outra pessoa e complementar. Acho que isso, se fizer de outra maneira, ajuda. E vai conversando, porque a ideia é conversar e realmente jogar na cabeça. Exatamente. E aí, aquele negócio, quando tiver a galera dando ideia, tem que ter uma pessoa principal, que é a pessoa que vai pegar as ideias e vai computar e não pode ter julgamento. Tem que, ó, aí depois, com todas essas ideias, pega aquelas ali, combina, o que dá pra fazer, ele faz um plano de ação, testa. Roda um PDCA, planeja, executa, meça, haja e gerencia o negócio do PDCA. Vai, ele já lhe dando um PDCA e vai vendo o que que tá acontecendo. Então, é isso que a gente tenta fazer muito aqui. Matriz SWOT, ou FOFA, né, do português, ela faz parte do nosso planejamento estratégico, né? Então, a gente sempre mede quais são nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades e a gente une isso aí pra propor soluções. Aí, depois a gente vai pro brainstorming e vai executando o planejamento estratégico nosso. A gente, esse ano, eu tô usando mais uma, o BSC, que é o Balance Scorecard, que ajuda no planejamento estratégico também pra inovar. e eu acho que o principal é ouvir. Pra inovar, é ouvir. E pense em ouvir não só com os ouvidos, mas com os olhos, com todas as partes do corpo. Escutar o que as pessoas estão querendo dizer e não o que elas estão falando. A gente tem que treinar, a gente a escutar o que ela quer dizer e não o que ela fala. Porque, às vezes, o que ela tá falando não é o que ela precisa, é a mulher. a gente tem que ter essa leitura. Então, inovação é isso. Então, você vai ver, escutar as necessidades dessa pessoa, fazer um brainstorming, fazer um planejamento, um plano de ação e executar, testar, mudar o que tiver que mudar e fazer isso e ver que não vai funcionar, descarta. E eu sempre falo, a gente, eu sempre falo, mas isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, nas nossas reuniões dessa semana até o Douglas me pontuou isso. Foi assim, prioridades. Então, isso é uma coisa que a gente vai implementar. Cara, é uma prioridade? É uma prioridade. A outra prioridade só vai acontecer depois que essa uma prioridade está acontecendo. Então, não adianta você também botar 50 processos de inovação dentro do seu emprego. Pô, não vai acontecer nada. Bom, e as prioridades? A prioridade agora é isso. Então, vai, terminou, vai outra. Terminou, vai outra. tem muita iniciativa, mas também tem acabativa. Senão, não adianta nada. Senão, não inova. Essas são algumas das técnicas que a gente usa aqui no Analytics. Existem outras referências que você pode encontrar na pesquisa simples no Google. Diagrama de chical, diagrama de espinho de peixe. Então, tem várias técnicas que você pode utilizar que são ferramentas da gestão aí, que é um ponto muito importante dentro da empresa. E quando a gente vê bem como as inovações, o negócio está ruim, o que você quer inovar, esquece que uma inovação pode dar um novo negócio também. Aqui na Analyse gerou cursos para você também de ideias que foram inovando durante o processo e algo que as pessoas esquecem de observar. Pode ser que esteja tendo um outro caminho. É. A questão, a produção de conteúdo, quando a gente começou foi uma inovação e em momento algum ela é utilizada pensando em captar cliente ou fazer curso. Ela era simplesmente fazendo, deixa eu, quando eu comecei com isso, é responder as perguntas que eu mais recebo todos os dias de uma forma que mais pessoas podem ser impactadas. Aí, isso começou a surgir clientes por causa disso. A gente, opa, essa é uma forma de captar cliente. Pegou essa na baçada. Depois, as pessoas, nossa, quero aprender mais profundamente isso que o Leandro está fazendo. Pum. curso. E a gente vai, Então, olhar essas coisas que você falou é muito importante mesmo porque podem gerar novos negócios, novas oportunidades, produtos novos, né? Então, a gente fala de vendas, né? Como que você faz vendas? Ou você vende para um cliente novo, um produto antigo para um cliente novo, ou você vende um produto novo para um cliente antigo, ou você vende um produto novo ou para um cliente novo, ou você vende, falta o quê? Para ter tido seu cliente antigo. É, isso, você está vendendo a todos os dias. Então, você tem que pensar nisso. Então, a forma de inovar, você vai captar novos clientes, gerar produtos, e isso, você gera novas formas de vendas e monetização mesmo para a sua empresa. Bacana. E, Leandro, de modo mais pessoal, como você inova? Como que eu inovo? Ah, isso aí me pegou, cara. Você acha que a gente ia acabar assim, mas eu entendi. Cara, é isso um pouco, eu posso fazer um resumo do que a gente falou aqui, né? Como que eu inovo? Cara, eu tenho que, ao máximo, participar de outros meios, não só o meio de higiene ocupacional, etc., ver coisas que estão acontecendo fora, ter experiências fora daqui. Então, eu viajo a muitos países, né? Então, para ver coisas que estão acontecendo, então, isso me gera experiências que eu posso trazer para cá, ver qual que é a dor que o cliente tem e aí pensar soluções. Então, é ter, para eu inovar, eu tenho que ter experiências, experiências diferentes. Então, a primeira coisa, mas para quem quer inovar, então é sair um pouquinho do seu, do que você faz todo dia, experimente, faça novas experiências, faça as coisas novas, viva coisas diferentes que isso vai te dar insights, vai te dar ideias de coisas para você fazer. E o outro muito importante é, escute o que o seu cliente está falando, então, veja o que está acontecendo. Muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, no meu Instagram, para quem te segue aí, está lá, Leandro Magalhães, Underline Oficial, eu faço isso assim, constantemente, nos directs que eu recebo, nas caixinhas de perguntas que estão lá. Essa é uma forma de eu estudar o mercado. Ah, vocês estão sendo usados pelo Leandro para estudar o mercado. Sim, isso está bom, gente, não vamos ser hipócritas, mas é, eu faço isso para gerar conteúdo para vocês, mas, as informações que eu recebo, eu analiso o que vocês estão falando para mim. O livro surgiu disso. Não vou mentir, então, analisar, então, ter experiências fora, escutar o que as pessoas estão falando, e eu acho que o mais importante também, eu já falei o mais importante, os três são mais importantes, mas, os pontos mais importantes, mais fortes, Gabi, é ter uma equipe muito boa, uma equipe engajada, colaborativa e com um propósito forte também de inovar, você tem que criar essa cultura de inovar, porque você sozinho, não consigo, eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu faço se não fosse por vocês e o pessoal que está lá fora também, então, aqui está só uma parte da equipe, mas, sem vocês, seriam só ideias, talvez eu não conseguiria fazer um décimo das coisas que estão acontecendo, esse podcast acontece por vocês, eu chego aqui, ah, tema, então, foi, tipo, a inovação, veio da Fernanda, que é minha sócia, minha esposa por aí mais, que cuida do nosso marketing, ela chegou para a gente e falou assim, temos que gravar um podcast, a ideia é que vocês três gravem um podcast, vocês quatro, gravem um podcast, eu falei, pô, mas aí eu estou complicado, eu já tenho live terça-feira, tenho que produzir conteúdo no Instagram, mais um vai ficar complicado, aí ela propôs, não, mas vocês três produzem um podcast e a gente faz estilo talk show, em que você chega lá de simpleza, pô, legal, e vocês pegaram, encabeçaram um negócio e fizeram, então, ter a equipe engajada para fazer essas coisas, então, sozinho, se você está, é uma, eu keep, quem está vendo, escutando aqui e tal, talvez no início seja só você mesmo, mas isso vai te limitar a determinados pontos, então, se você quer gerar muito, então, tenha mais pessoas, igual a gente tem muitas pessoas que são terceirizadas nas coisas que a gente inova, então, não tem como eu pegar tudo, então, às vezes a gente tem uma ideia de fazer alguma coisa, a gente contrata alguém de fora e resolve, não dá para fazer sozinho, imagina se tem essa para gravar alguma coisa, fazer um design, ah, meu livro, por exemplo, vou escrever um livro, beleza, vou lá, faço tudo no Word, imprimo na gráfica, em caderno, não, eu contratei uma editora para fazer design, fazer revisão, registro, etc, então, tudo isso, o podcast, temos pessoas que editam vídeo, áudio, temos uma pessoa só para subir isso, então, tudo terceirizado, então, tem que ter pessoas para ajudar na execução das tarefas, porque inovar parece simples, mas a execução é o que é o mais difícil da inovação, manter a consistência, a persistência dessas coisas, então, a minha dica é isso, viva experiências, tenha experiências ricas em vários meios, eu dei exemplo de viagens, isso é uma coisa que me energiza e me dá insights, mas também conviver em outros meios, vá ver coisas de diferentes, eu acho que a gente já inovou com coisas que eu vi em supermercado uma vez, teve alguma inovação nossa, eu falei assim, cara, eu vi isso no supermercado, dá para a gente fazer alguma coisa aqui, eu não estou lembrado exatamente, mas eu planei a ideia, falei assim, pô, essa experiência foi legal, e a gente implementou uma experiência aqui de supermercado e tal, então é isso, tem ideia, você vive a experiência e veja as coisas, as dificuldades que as pessoas têm, os seus clientes têm e tenha uma equipe boa e execute, não tem segredo não. Fique atento ao seu redor, traga isso para o salário do profissional. Exatamente. Bacana, então acho que a gente fica por aqui, muito legal, mais uma vez, siga a gente, vão lá, são todos os canais que são Instagram, Facebook, YouTube, Deezer, Spotify, Deezer, Spotify, e no podcast da Apple, da Apple, isso. Exatamente. Siga lá no Instagram, né gente, o meu Instagram é Andro, Magalhães, André Lá, oficial, e lá tem sempre conteúdo, igual eu deixo essas caixinhas, consultorias grátis lá, tem stories com conteúdo, coisas, insights, que a gente passa aqui no dia a dia, da Analytics, eventos que eu estou participando, igual esses últimos tempos aí, eu fui em muitos eventos, então vocês vão ver eventos que eu participo, e tem newsletter também, quem quiser receber um e-mail meu aí com conteúdos bacanas. a gente tem o nosso blog também, tem muita coisa. Toda semana. Tá, vamos falar. Deixa comentários também, porque isso ajuda a gente a enrolar. Por favor. Manda, deixa o seu comentário aí, manda um WhatsApp pra gente também, falando o que você está achando, pra gente é sempre bom, pra gente achar temas também, né, legais pra vocês. É isso, a gente se vê na próxima semana. Continue respirando bem por aí. É, abraço, gente.